O meu tio, que tinha uma associação dos negros, e sempre ele promovia eventos, e a gente sempre estava junto, vendo aqueles desfiles, teve o concurso da Pérola Negra, a gente via aquelas pessoas se arrumando, aqueles ensaios, participava das festas, tudo muito bonito, nós nos arrumávamos e fazíamos um desfile em datas cívicas da cidade, a cultura negra saía na avenida, com músicas e ritmos e roupa africana, e aí a gente sentiu que tudo isso foi se perdendo com o passar do tempo, os membros da associação foram morrendo, alguns e tal, foi se perdendo a cultura. Então o nosso intuito foi unir grupos que já trabalhavam separadamente, que nem meus irmãos e primos, faziam através da capoeira outras danças de matriz africana, na maculelê, puxada de rede, o coco, samba de vela, alguma coisa sobre congada. Então a gente resolveu unir tudo isso, e foi a partir dessa união, desses trabalhos que já eram isolados, que nasceu o Centro de Cultura Opará. O Centro de Cultura Afro-Brasileiro Opará, ele nasceu em 5 de novembro, mas ele surgiu dessa necessidade que nós sentimos, eu e meus irmãos, primos, dessa necessidade que a gente sentiu aqui no Vale do Ribeira, de resgatar nossa identidade como afro-brasileiros, e nada mais do que os negros para poder contar essa história, mostrar as tradições sobre a cultura. Legenda Adriana Zanotto